Bom, agora nós vamos falar de generosidade, que é o sentimento inverso ao do egoísmo. Porque o egoísta, ele quer tudo pra ele e não compartilha nada com ninguém. Já o generoso entende que nós estamos no mundo para crescer e ajudar as outras pessoas a crescerem também. Isso mesmo, e o Ricardo é um desses exemplos de generosidade difíceis de se ver hoje em dia, né? Ele tem um dom natural pra desenvolver técnicas de desenho. E além de produzir trabalhos lindos, ele decidiu compartilhar esse talento voluntariamente no céu das artes lá em Birigui. Vamos ver. O Bem na Hora recebe muitas mensagens pelo WhatsApp, algumas com fotos e vídeos e são até exibidas no programa ao vivo. Olha a foto dessa branca de neve, super tchutchuquinha lá de urupês, olha só a Yasmin, que lindeza, né? Yasmin? Yasmin. Linda! Um beijo pra Yasmin e um beijo pra todo mundo de urupês que tá assistindo o nosso programa agora, viu? E foi exatamente isso que aconteceu com o Ricardo. Inclusive eu gostei muito da roupa, viu? Parabéns. Muito legal. Ricardo, você sempre assiste o programa, manda mensagens? Sim, eu sempre assisto todos os dias, né? Às 11 horas, né? E mando mensagem pra ele, sim. E fala alguma coisa que você lembra do programa que você achou muito legal. Então, o que eu lembro é do Caetano. Nossa, demorou e o Caetano, eles têm que casar, não tem jeito. O povo anda tossindo, nem não vai mais trabalhar. A boba disse pra ele, nem que tossa não faz mais. A paixão do Ricardo é desenhar. Entre o material de trabalho dele, tem vários lápis de cor, giz de cera profissional, tinta, pincéis especiais, esfuminho para fazer sombreado e tudo o que ele precisa pra criar verdadeiras obras de arte. É o giz de cera profissional que eu uso. Aí eu passo ele, o giz de cera, depois eu pego um papel guardanapo, dobro ele e eu passo por cima pra ficar bem lisinho, do jeito que ele tá aqui. A paisagem do lado, a cachoeira. É, a paisagem do sol, né? A cachoeira. E esse farol, eu achei genial. A luz do farol, na verdade, tá iluminando um dia ali, ó. Sim. Muito bacana, muito bacana mesmo. É. O sonho de Ricardo é fazer da pintura a principal fonte de renda. E pra isso, segue postando os desenhos nas redes sociais como forma de divulgação. Eu posto, tem meu Facebook, né? Que é Ricardo Caputti. E o Instagram também, né? Que é arroba Ricardo Caputti. E eu posto lá na rede social, divulgo meu trabalho, né? Mostro minhas pinturas, né? Que é paisagem, flores, abstrato, né? Faço também de times, né? Foto de realista, né? Foto realista, né? Que é a foto, que é uma lembrança de alguém tendo um passado lá. Eles me mandam a foto pra desenhar essa foto pra mim e tal. Além de pintar no ateliê que montou em sua casa, Ricardo também dá aulas voluntárias desde 2019 em um espaço comunitário da cidade, o Céu das Artes. A forma que ele ingressou nesse projeto deixa claro que o destino dele já estava desenhado. A arte em si, ela não leva só a uma profissão. Ela leva a cura e a cura da alma. Que muitas vezes é muito mais importante até, enfim, do que a própria profissão. E hoje em dia, com essas doenças da alma, que é o estresse, é a depressão, é a ansiedade, e tantas outras coisas, né? Que vem junto com tudo isso, talvez naquele momento a intenção fosse ajudar mesmo as pessoas. As crianças que participam do projeto aprendem a expressar as suas emoções por meio da pintura, que além de desenvolver o lado artístico, também funciona como uma atividade terapêutica. Eu gosto de desenhar muito em lápis, porque aí eu posso sombrear, deixar do jeito que eu quero. Agora, em tinta, em giz, eu não consigo me expressar muito bem. Tendo um concurso aqui, né? Aí eu fui participar para ganhar um prêmio de desenho para crescer quando eu crescer. Eu quero ser veterinária. Eu desenhei eu com animais, sendo veterinária. E eu ganhei ele. Foi bem legal. Bom, meu tio é desenhista profissional, né? Aí eu nasci já com muitas expectativas de desenho e tal. Aí ele foi me ensinando cada vez mais e eu evoluí muito. Eu ensino a técnica de realismo, né? Que são linhas guias para fazer o esboço, né? E chega no desenho realista, depois o sombramento. O trabalho do professor voluntário e artista vai preenchendo com alegria, papel e com cores. A vida das pessoas. Olha que trabalho impecável. Eu adorei. Olha o cabelo, os detalhes. Parabéns, tanto a Renata quanto o Flávio. Tem até o gatinho aqui do Flávio, o Nino, né? Como que você fez isso aqui? Ah, então. Aqui, essa é a técnica grid. Que eu quadriculo a foto e depois, na outra folha, eu faço a mesma medida e eu desenho olhando para eles aqui, né? Aí depois eu faço o sombramento, né? Esses desenhos aqui eu posso levar lá para o programa? Com certeza, é um presente para eles. É um presente? É um presente para eles. Muito obrigado. Espero que eles gostem. Em nome do bem na hora aqui, eu te agradeço. Continue participando. Com certeza. E muito obrigado, Ricardo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E não é que nós recebemos mesmo? Olha o nosso presente. Como é que foi, demorou? Lindo, né? Hã? Perfeito, não é? Sim, sim, sim. Quando acabou a reportagem, o Dani já veio e trouxe para cá esse presente. Olha lá, é muito parecido. Olha só você. Linda. Sensacional. Eu adorei. Ricardo, muito obrigada, viu? Gratidão pelo presente. Fiquei muito feliz. Ô, Ricardo, você é bom mesmo, hein? Talentoso, né? Você é maravilhoso. Olha aqui, deixa eu fazer assim. Aê! Eu e o Nino, meu gato. Que daqui a pouco vai completar 11 anos, meu gato. É novinho, né? Puxa, eu fiquei muito feliz. Esse aqui é uma gata. Tinha um gato aí? Ah, aqui tem dois gatos e aí tem uma gata. Gostei. Vai para a minha casa, viu, Ricardo? Eu vou colocar no meu quarto lá. Eu também gostei muito. Obrigado pelo carinho que você teve com a gente, viu? Esse presente que você enviou aqui para a gente, Ricardo, é mais uma prova do coração generoso que você tem, né? Porque eu queria destacar também, demorou, o fato de você não ter medo de ensinar, viu, Ricardo? Os alunos, as técnicas que você desenvolveu para fazer os desenhos, esse sentimento de ensinar algo que você poderia guardar só para você, é o que faz a gente entender o tamanho do seu coração. Ricardo, você é maravilhoso. É isso mesmo que o Flávio falou, né? Existem muitas pessoas que não compartilham de jeito nenhum o que sabem, porque eles têm medo de gerar aquele negócio da concorrência, se prejudicar de alguma forma. Agora o Ricardo faz totalmente o contrário. Ele ajuda o outro. Quem ganha é o Ricardo, né? E se você quiser encomendar um quadro assim bonito, ó, tá vendo? Igual o meu, igual o do Flávio. Entra no Instagram do Ricardo, que tá aparecendo aí, ó. Ricardo Caputi, arroba Ricardo Caputi. Escreve assim mesmo, ó, com dois T's. Grande abraço, Ricardo, e gratidão, viu? Super abraço, Ricardo. Obrigado pelo presente, obrigado mesmo. Vou guardar com todo carinho do mundo. Vou levar para a minha casa. A gente nem levou para casa ainda, né? Desde o dia que chegou, porque estava esperando mostrar aqui. Aqui no programa.